Era pra ser uma noite de amor e nada mais Mas aí você me conquistou e sem querer Eu fui querendo mais, me envolvi com você Me entreguei pra valer, o amor me pegou, me lançou E agora já não sei viver sem você Preciso dos teus beijos pra sobreviver E o que era pra ser uma noite de amor Minha grande paixão se tornou E olha no que deu, o amor aconteceu Escrito nas estrelas, seu nome e o meu Não era pra amar, nem pra se apaixonar Agora meu amor, só quero me entregar E olha no que deu, o amor aconteceu Escrito nas estrelas, seu nome e o meu Não era pra amar, nem pra se apaixonar Agora meu amor, só quero me entregar Não era pra amar, nem pra se apaixonar Não era pra se apaixonar, nem pra se apaixonar E olha no que deu, o amor aconteceu E o que era pra ser uma noite de amor Não era pra se apaixonar, nem pra se apaixonar Não era pra se apaixonar, nem pra se apaixonar Agora meu amor, só quero me entregar E olha no que deu, o amor aconteceu Escrito nas estrelas, seu nome e o meu Não era pra amar, nem pra se apaixonar Agora meu amor, só quero me entregar Ando no distante, seu boy Mais uma semana que eu não te vejo, amor Sete dias que eu acordo sem você E só de pensar já bate o desespero, amor Só ver que é mais um dia que não vou te ver Eu estou no carro, com o som ligado Ouvindo a música que lembra você E a saudade aperta meu peito Tá difícil te esquecer Sem você por perto, meu mundo é deserto Nada faz sentido, nada tem razão Se você comigo não tem o destino Tudo é solidão Ando no distante, seu boy Mais uma semana que eu não te vejo, amor Sete dias que eu acordo sem você E só de pensar já bate o desespero, amor Só ver que é mais um dia que não vou te ver Eu estou no carro, com o som ligado Ouvindo a música que lembra você E a saudade aperta meu peito Tá difícil te esquecer Sem você por perto, meu mundo é deserto Nada faz sentido, nada tem razão Sem você comigo não tem o destino Tudo é solidão Tudo é solidão Eu estou no carro, com o som ligado Ouvindo a música que lembra você E a saudade aperta meu peito Tá difícil te esquecer Sem você por perto, meu mundo é deserto Nada faz sentido, nada tem razão Sem você comigo não tem o destino Tudo é solidão Tudo é solidão Se tá pensando que eu vou atrás E vou me indicar, amor Não se engane, baby Não, não vou Liguei modo troné aí Passou o tempo de correr atrás Coração de tanto apanhar Cansou que agora tanto faz Se tá achando que eu sou o flash Pra ficar correndo atrás de você Não, 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 bebê Se tá pensando que eu vou atrás Se tá pensando que eu vou atrás E vou me indicar, amor Eu vou me indicar, amor Não se engane, amor Não, 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 vou Não, não, bebê, se pensa isso pode esquecer Cê tá achando que eu sou o flash pra ficar correndo atrás de você Não, não, bebê, se pensou isso pode esquecer Cê tá achando que eu sou o flash pra ficar correndo atrás de você Não, não, bebê, se pensa isso pode esquecer Cê tá achando que eu sou o flash pra ficar correndo atrás de você Não, não, bebê, se pensou isso pode esquecer Apaguei suas fotos do meu celular Mas do coração não deu pra apagar As loucuras de amor que a gente fez Confesso que eu ainda não superei E o teu cheiro ainda está em meu lençol Tá impregnado no meu cobertor Que a gente fez amor Volta logo que eu estou sofrendo Volta o coração, está doendo Eu tô na sofrência, eu tô na deprê A vida não tá sendo fácil sem você Volta amor, volta a ver Que eu tô na sofrência, eu tô na deprê E o teu cheiro ainda está em meu lençol Tá impregnado no meu cobertor Que a gente fez amor Volta logo que eu estou sofrendo Volta o coração, está doendo Eu tô na sofrência, eu tô na deprê A vida não tá sendo fácil sem você Volta amor, volta a ver E a vida não tem graça sem você Volta amor, volta a ver Que eu tô na sofrência, eu tô na deprê Volta logo que eu estou sofrendo Volta o coração, está doendo Eu tô na sofrência, eu tô na deprê A vida não tá sendo fácil sem você Volta amor, volta a ver E a vida não tem graça sem você Volta amor, volta a ver Que eu tô na sofrência, eu tô na deprê Nando Nunes Não sei o que você jogou em mim Só sei que eu fiquei louco por ti E você só me machucou Pisou, pisou em mim Tentei ser o melhor para você Fiz coisas que eu não podia nem fazer Amei, gostei demais Doei meu coração pra você Mas o que tá embaixo sobe E o que tá em cima desce Eu fui um super homem e superei Todas as mentiras eu acreditei Na arte de amar eu acho que eu falei Mas na de superar, bebê, eu sou o rei Eu fui um super homem e superei Todas as mentiras eu acreditei Na arte de amar eu acho que eu falei Mas na de superar, bebê, eu sou o rei Bebê, eu sou o rei Nando Nunes Nando Nunes É o boy Mas o que tá embaixo sobe E o que tá em cima desce Avisei pra você Você pagou pra ver Eu fui um super homem e superei Todas as mentiras eu acreditei Na arte de amar eu acho que eu falei Mas na de superar, bebê, eu sou o rei Eu fui um super homem e superei Todas as mentiras eu acreditei Na arte de amar eu acho que eu falei Mas na de superar, bebê, eu sou o rei Eu fui um super homem e superei Com todas as mentiras eu acreditei Na arte de amar eu acho que eu falhei Mas na de superar, baby, eu sou o rei Eu fui um super-homem e te superei Com todas as mentiras eu acreditei Na arte de amar eu acho que eu falhei Mas na de superar, baby, eu sou o rei Baby, eu sou o rei Só restaram as lembranças De tudo que a gente viveu Ainda guardo nossas fotos E aquele ursinho branco céu Quis o destino que fosse assim Levou pra longe você de mim Mas seu beijo está gravado na memória Em cada parte da nossa história Nos mínimos detalhes ela tem você Momentos que guardei pra nunca esquecer Teu beijo está gravado na memória Em cada parte da nossa história Nos mínimos detalhes ela tem você Momentos que guardei pra nunca esquecer Que um dia eu amei tanto você Nando Nando Nunes Nando Nunes Nando Nunes Nando Nunes É o boy Ainda guardo nossas fotos Ainda guardo nossas fotos E aquele ursinho branco céu Quis o destino que fosse assim Levou pra longe Levou pra longe você de mim Mas seu beijo Mas seu beijo está gravado na memória Em cada parte da nossa história Nos mínimos detalhes ela tem você Momentos que guardei pra nunca esquecer Que um dia eu amei tanto você Que um dia eu amei tanto você Nando Nando Nunes Nando Nunes Nando Nunes É o boy Foram tantas situações E momentos de nós dois Em instantes penso em você Ai meu peito como dói Dói, dói por dentro E só de pensar em ti Como faço pra voltar no tempo, diz como faz Todo esse amor, pra onde se foi Confiava que esse amor era tão real E agora distante, pra longe se foi Estou pensando em ti Estou pensando em ti Nando Nunes É o boy Dói, dói por dentro E só de pensar em ti Como faço pra voltar no tempo, diz como faz Todo esse amor, pra onde se foi Confiava que esse amor era tão real E agora distante, pra longe se foi Estou pensando em ti Estou pensando em ti Nando Nunes Nando Nunes É o boy Pensei que dessa vez Estou disposto pra valer Mais uma vez quebrei a cara Mais uma decepção Me entreguei a cara Me entreguei completamente a você Acreditei em suas juras de amor Em cada teatro Em cada te amo seu Mas quem ama não trai Quem ama não mente Tinha sonhos e planos pra gente Acreditei que fosse ser pra sempre Mas você vacilou Mas você vacilou Destruiu o amor E o que era pra sempre Acabou Terminou Você não merece o meu amor Nando Nunes Nando Nunes Nando Nunes É o boy É o boy Me entreguei completamente a você Acreditei em suas juras de amor Em cada te amo seu Mas quem ama não trai Quem ama não mente Tinha sonhos e planos pra gente Acreditei que fosse ser pra sempre Mas você vacilou Destruiu o amor E o que era pra sempre Acabou Terminou Você não merece o meu amor E o que era pra sempre Acabou Acabou Manda Nunes É o boy É o boy É o boy Tentei fingir que isso não estava acontecendo com a gente E por mais que a gente Cada vez te vejo mais distante A verdade é que acabou 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 Amor Tá estranho Amor Amor Tá estranho O teu abraço Hoje eu acordei Entrei Entrei Todas as formas Amor Preciso O que fazer O que fazer Fiquei aqui pensando É o boy 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 Se vai gostar Se vai gostar Amor 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 Obrigado.